Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Quando surgiu o YouTube e você não colocou as coisas lá, hoje em dia você olha que foi um erro? Não. Não? Porque nessa época, o erro, o meu erro não foi nessa época, o meu erro foi depois, porque foi o seguinte, em 2007 eu comecei a pôr, 2007. Então eu comecei a pôr, o problema foi quando eu parei de pôr, porque foi o seguinte, em 2007 eu comecei a pôr, 2008, aí eu tava crescendo, daí eu comecei a... 2008 foi a primeira vez que eu fui, tudo isso aí, tudo isso que eu te contei, paralelamente eu trabalhei em bastidor de televisão, de TV, MTV, SBT como editor. Caralho. A primeira vez que eu fui contratado pra ser apresentador, foi em 2008, que eu fui contratado por uma emissora chamada TV Ideal, que era do Grupo Abril, era um programa sobre sustentabilidade. E aí eu fui contratado, porque até então eu apresentava as coisas no meu canal de... não era nem canal no meu site, mas não ganhava com isso. Esse não era... eu ganhava... Você era editor? É, eu era editor de televisão, produtor, trabalhava no bastidor de televisão, e eu fazia isso, porque eu falava, uma hora alguém vai me chamar pra televisão. E aconteceu isso. Aconteceu. Aí, eu comecei a ganhar, e era do Grupo Abril, e o Grupo Abril é o mesmo grupo que era dono da MTV, e o meu sonho era ser apresentador da MTV. Você falou lá que você já editava coisas que você via na MTV lá na missa, desde moleque? Isso. E todo esse tempo aí pra trás, eu tô falando de 2008, mas pensa que de 2001 a 2008, eu ficava plantado na porta da MTV direto, enchendo sapo dos caras com as fitas dessas coisas aí, que é o TV Caos. É a cara da MTV, né? É. Esse tipo de coisa. É, era a cara. Tanto que em 2003, em 2003, o Kazé recebeu as matérias, e ele começou a passar no programa dele. Ah, que foda. Em 2003, passava as minhas matérias, eu não ganhava nada, mas passava. Você ficava feliz? Nossa! Era um êxtase pra mim. Que foda. Era, mano, puta, não sei explicar. Acho que foi uma das coisas mais felizes da minha vida, foi quando o Kazé, que era o meu ídolo, o Ortega, eu conheci, que era o diretor dele, pegou e falou, pô, do caralho, o que aconteceu nesse evento aí, que foi um dos momentos mais legais? Que foi, pô, eu consegui entrar na MTV com 20 anos de idade. Caralho. Era um muito, era tipo, eu falo, mano, é tipo você dar uma Ferrari pro Hamilton, tá ligado? Total. Tipo assim, caralho, ou no caso dele foi a McLaren, mas assim, pô, você tá com o seu auge do seu sangue nos olhos, e você tá pilotando a máquina que você quer, e eu queria estar no MTV. Foda. E, quando o MTV começou a subir, foi um estímulo maior pra eu continuar gravando. Toda semana, o buzinho da MTV, que era o programa do Kazé, passava a matéria. E eu tenho essas fitinhas, no meu canal, lá no História de um Social Hacker, eu mostro esses trechos. O Kazé chamava, toda semana entrava a minha matéria, só que eu não ganhava nada, e eu não reclamava, e tava tudo certo. Chegou uma ordem de cima, do departamento jurídico, lá da MTV, que, querendo entender o que tava acontecendo. Falei, mas pera um pouquinho, quem é esse cara? Esse cara, quanto esse cara tá ganhando por mês? Não, esse cara não ganha nada. Cadê o contrato que ele tá cedendo as marcas? Falei, não, não existe, esse cara é um colaborador. Falei, não, não, vocês não podem fazer isso, esse cara aqui vai meter um processo de, como que era o termo que ele usou? De vínculo trabalhista com vocês, a gente tá fudendo, não pode, para. Aí eu falei, aí chegou, lembro que o Ortec me chamou, pô, a gente vai ter que parar, não sei o que, blá 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 blá. Mano, foi uma das maiores frustrações da minha vida. E eu falei assim, é... Não, mas cara, não precisa me pagar. Então me contrata, me faz um salário aí, risório. Então me faz o contrato. É, um risório. Porque eu lembro que quando ele me chamou pra conversar, eu achei que ele ia me dar um programa. Agora eu tô feito. Falei, não, era pra me mandar embora. Aí, é, mandar embora o cara que não ganhava nada, né? Fui demitido, o cara que... Sem ganhar. Aí, foi uma das maiores frustrações. Falei, então faz um contrato aí, faz um papel que eu tô trabalhando de graça. O departamento jurídico foi muito... Não, 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 não. Isso vai causar problema pra gente. Porém, isso me abriu as portas na MTV e eu passei a ser uma pessoa que tinha um acesso lá. Só que a MTV, pouca gente fala disso, cara. Todo mundo fala que a MTV era mil maravilhas. A MTV não era mil maravilhas. A MTV tinha muita gente legal. Sim, tinha. Programas fodas. Programas fodas. Muita gente legal. A MTV abriu. Muita gente legal. Muita gente foda. Tudo, tudo assim. Mas tinha muita gente arrogante lá dentro. Muita gente pau no cu. E gente invejosa e tal. Isso é que ano? Isso é começo dos anos 2000, 2004, por aí. O Cazé, nessa época, foi em 2003. Eu voltei pra MTV como produtor algumas vezes e tal. Mas tinha muito ego. Todo mundo se achava foda pra eu trabalhar na MTV. E eu já tinha trabalhado em outras emissoras de TV, como a RedeTV e o SBT. E o trampo, nessas emissoras, era muito mais treta. Era muito mais treta. Era trampo de televisão mesmo. Fazer MTV, na moral, era trabalho de faculdade, mano. Era muito fácil fazer MTV. Era fácil? É ridículo, velho. Porque era... Por isso até que surgia muita coisa foda lá. Porque todo mundo tinha liberdade de fazer. Ninguém tinha responsabilidade com a audiência. Você fazia o que você queria e ia pro ar. Na televisão aberta, eu lembro que você trabalhava com uma arma na cabeça. Se o VT, por exemplo, TV Fama, se a matéria que eu editei baixou um ponto, eu era cobrado por isso. Pô, o VT tá pouco dinâmico, Elcio. Caralho. As equipes dessas outras emissoras que trabalhou, tinha muita burocracia pra passar de setor pra setor. E na MTV era mais livre? Tipo isso? Na MTV era mais amador. Entendi. Era mais amador. Era parecia... Eram equipes menores também? Também. Menor. Tudo menor. Era a galera mais nova. Galera com menos experiência. Era... Era do... Por isso que todo mundo queria estar lá. Era legal pra... A MTV era o YouTube da época. Estar na MTV era como se o YouTube só pudesse ter 20 YouTubers. Entendeu? Então ser um VJ era ser um YouTuber na época. Mas só podia ter 20. Então quem era VJ achava que era o don do mundo. E quem eram os diretores também. Entendeu? E eram onde você queria estar. E eu conseguia entrar lá. Mas me espirraram. Depois eu virei produtor. Me espirraram. Aí eu comecei a trabalhar nos outros canais da Abril. Abril tinha três canais. MTV, Ideal e Fiz. Eu comecei a trabalhar nos outros dois. Eu sou a única pessoa que foi apresentador dos três canais da Abril. Que foda. E aí eu também comecei a apresentar o Kibiloco, que era o maior blog da época. E aí eu não sei essa história. Eu não sei se ela é verdade. Porque eu nunca entendi como eu fui parar na MTV. Porque as pessoas não... Eu tinha falado com todo mundo lá e ninguém me chamava... Pra ser apresentador, no caso. E ninguém deixava eu ser apresentador lá. Só o Cazé, que tinha deixado lá atrás, o Ortega. E depois eu tinha sido vetado. Eu não podia mais virar apresentador. Nossa. Você vai ser produtor. Você vai ser produtor. Você vai ser produtor. Tipo a panelinha ali dos indícios. É, você não. Você não. Porque eu tinha uma... Eu era novo, de idade. E eu tinha uma postura muito arrogante. Muito tipo, ah, esse cara é foda. Eu me achava... Eu tinha aquela rebeldia adolescente. Entendeu? E tinha uns caras lá de 30 anos, 40 anos. Falei, esse moleque tá se achando o fodão. Sai pra lá, mano. Entendeu? E aí eu comecei a correr por fora. E eu já tinha meio desistido da MTV. Falei, mano, não vai dar. Eu já tentei... A minha chance tinha sido em 2003. E os caras tinham me tirado do jogo. Aí eu peguei... Fiz o Kibiloko. O Kibiloko bombou. Na verdade, o Kibiloko rolou. Porque ele gostava do TV Caos. E o Cazé ia ser apresentador do CQC. O Cazé me chamou pra trabalhar com ele. No final, o Cazé rejeitou o convite. E eu não fui pra lá. Porque eu tava indo meio como um cara indicado pelo Cazé. O Cazé ia estar no lugar do Taz. Sério? Caralho. Então o Cazé falou, mas eu quero esse cara. E aí a proposta financeira e tempo de contrato que a Band fez pro Cazé. O Cazé falou, não vale a pena. Porque ele já tinha ido pra Globo antes. E na cabeça ele não tinha dado certo. Ele falou, meu, se eu for de novo pra TV aberta e eu der errado, minha carreira acabou. E eu vou ter que voltar pra emitir... Vai ser duas vezes que eu perdi pra TV aberta. E ele conhecia muito bem o CQC argentino. Assim como eu. E falava, meu, mexer com política no Brasil não vai dar certo. Esse programa vai sair do ar. No final ele tava errado. O programa durou... Durou bastante, né? Bom e deu uma repercussão boa. Um sucesso do caralho. Quando o Cazé rejeita o convite do CQC, eu perdi força interna lá com os argentinos, né? Porque o cara que tava me... Falou, não, pode pôr esse cara, era o Cazé. Beleza. O Cazé durante muito tempo foi o cara que apostou em mim, assim. Aí o Kibe assistiu o meu teste. Eu tinha gravado o meu teste do CQC e foi isso aí do caralho. Na verdade, não o teste que eu tinha gravado com a Quatro Cabeças, com eles. Eu tinha gravado um a mais. Eu gravei um, depois que eu tinha percebido que eu tinha mandado mal, porque eu entrevistei a Marta Suplicy e eu tava super nervoso e eu mandei mal. Aí eu, por conta própria, eu gravei um teste sozinho, digamos assim, e mandei pra eles. E eles não me aprovaram mesmo assim. O Antônio Tabit, o Kibe Louco, fundador do Porta dos Fundos, dono do Kibe Louco, do My News, enfim. Ele assistiu esse negócio e falou, mano, isso é foda. Vamos pôr isso no Kibe Louco. Em 2008, isso. Aí os vídeos começaram a bombar. Teve vídeo lá, em 2008, no YouTube. Pensa, as pessoas não tinham smartphone. Toda audiência era via computador. Computador. Tinha vídeo lá que batia um milhão e meio. Beleza. Nossa. Nessa época. Aí...